Olá, Diálogos, qual o caminho seguir numa semana em que temos um entrevistado especial? Um entrevistado que veio lá de Roma, ele que é português, ele que trabalhou lá na Universidade de Portugal, ele que faz parte do papado de Francisco, participando de um portante de castério que é para a cultura e educação. Estamos falando do cardeal Dom José Tolentino Mendonça. Ele esteve no Brasil, no Congresso Internacional de Teologia, lá em Porto Alegre. Ele traz para nós uma reflexão. A reflexão sobre a educação que deve começar em casa. A educação, antes de acontecer na escola, precisa ter uma pré-escola, vamos chamar assim. A educação que acontece em casa. Os pais são os melhores professores. Eles ensinam a vida. Eles ensinam a partir dos fatos da vida. E eles ensinam pelo testemunho. Veja você a importância do pai, da mãe, dar testemunho para seus filhos. Testemunho do que é um ser humano. Um ser humano que tem integridade, que tem compromisso com a vida, que tem compromisso com o mundo. Hoje em dia, a sociedade pensa em viver uma forma descompromissada. Mas é preciso compromisso. E o compromisso acontece a partir da educação. Educação que começa em nossos lares, no berço. É do berço que nós aprendemos. E aprendemos mais ainda a partir do que nós vemos dos nossos pais. Acompanhe para você ver. É uma preocupação e aí também é necessário encontrar equilíbrios. Porque se, por um lado, é importante que as famílias tenham uma palavra a dizer nos processos educativos. Por outro lado, nós somos educados numa comunidade. E desde sempre, a comunidade tem tido um papel fundamental na educação. Porque o ser humano é a relação. Não é uma... nenhum homem é uma ilha. Nós dependemos uns dos outros. E a construção desse bem comum nasce na abertura aos outros, num caminho responsável, bem discutido, bem refletido por todos, onde os diversos conselhos, associações, nas escolas, têm uma palavra a dizer sobre a orientação. Mas é a comunidade, no fundo, que tem um papel insubstituível na educação. Dom José Tolentino, o senhor colaborou bastante conosco com essa reflexão. Te agradeço muito por dedicar seu tempo a nós, aos diálogos, nesse caminho a seguir. E como nós vimos, precisamos nos preocupar e muito com a educação dada às crianças, aos adolescentes. Educação acontece primeiro em casa. É no berço que a gente aprende bastante e aprende muito. Aprendemos para a vida. É preciso ensinar vida às crianças. Como que está o seu compromisso de ensinar para seus filhos e filhas? É preciso, mais do que ensinar, testemunhar. Eles aprendem mais olhando para você. Vamos testemunhar um mundo novo. Tchau.